Sarra pros maluqueiros que tá com a peça na mão Vai sarra pros maluqueiros que tá com a peça na mão Nossa saveira aí, pesadona Preciso de uma roda pra esse carro aqui, mano Essa roda original tá feia Essa roda tá suave, cara Tem que botar umas aro 20, mano É, então Um aro 20 pesado vai ficar bom, bagulho Mas cê sabe onde ia lá direitinho? Sim, cara Ó o maluque aqui, coçando aqui, ó A cabezinha Esqueci, ó a mesa Diz, deve tá bebendo Já tomou todas hoje Fica do lado aí, primo Fica do lado aí Calma aí, cadê? Calma aí, aí, ó Aí, ó Pesado, hein Aí sim Aí, cadê? Acelera essa carroça? Eu acelero essa carroça Ah, atenda, viado Atende aí Tá bebendo Atende aí Calma Isso Isso Foi assim não, doido? Praço do caralho Oi, 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 oi Ai, meu Deus do céu Se chegar lá os faredão vivos Ó o coelho, ó o cachorro, tá porra Tropelecer lá, o raposo, não sei o que é isso Nem vi Tropelei Também tamo na roça, né? Outro som montado aqui, ó Eita, me fechou Eu já ia bater na nave Rapaz, você percebeu aquilo? Eita, porra Calma aí Eita Tá complicado dirigir aqui Porra, tá, vou sumir mesmo, mano Ó Diz que lá não mora na quebrada Vamos ver, né? Então vai tocar no último Vai botar no 60 Calando aí, ó Relaxa, viado Quebra a esquerda aí Bora Isso Chegando lá, fi Botar um negócio pra estralar Tá chegando já, mano Tá demorando muito Tá chegando, cara Falta um km e 300 metros 300 metros Rapidão, né? Rapidão Aí, ó Já foi nessa quebrada aqui, já? Nada Primeira vez Já toquei umas duas ou três vezes aí, mano Suave Então conhece já É de casa Porra Essa areia aqui O carro derrapou, mano Derrubei um negócio ali, ó Tem muita areia na estrada Derrape Uxi Tá suave, já É dali, porra Pertinho aqui, ó A quebrada ali Só que a quebrada é meio ruimzinha de entrar, hein, mano É ruim? Vixe, Maria Tem que ter É ruimzinha mesmo Tem que tocar Mas é suave, cachorro Não vai quebrar a esquerda agora? É, onde você entrou Eu tô entrando Demorou Tá acompanhando? Cadê esse golfe? Esse golfe tá andando, né? Tá andando nada 1.6 aqui, tá chorando Ô, mesmo Ê, ô, 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 ô Já ia passando Ah, o bicho é braço, hein, João? Cê do falou, tio? Vamo aí, vamo aí, vamo aí, cachorro Aqui, ó Quebrada é aqui, ó Tá chegando já? Tá bagulho pra estralar, velho Vixe, esse minicarro O carinha é o tiozinho com minicarro Só procurar a entrada aqui, mano Tendo a entrada aqui Não já é em bico Ó Tá bom que ele tá no horário, né? Tá, tá suave, cara Acho que é aqui, mano Não, acho que nem aqui não Ali, aqui não dá pra entrar, não Acho que é do outro lado Ali, ó E... É, Vixe, que é meio complicado Com essa quebradinha que é Cê falou que já veio duas vezes Num, 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 terceiro Eu não lembro pra mim É, mesmo É, mesmo É que a castinha veio, tá, bebo, vinha Tá, bebo, né? Aqui, aqui, ó Já era, pô, aqui, ó Entrei, entrei Cola, cola Aí mesmo, aí mesmo Aqui mesmo Só seguir direto Que tem um barzinho ali, vinha Bequinho da morte É Deixa eu ver aqui Tá aqui mesmo É, que a rebaixada daqui é foda, hein, mano É, o meu ainda tá suave ainda Ah, o seu tá original O meu não tá, não Ah, o meu tá um pouquinho A suspensão nova tá baixa Olha lá, a suspensão já tá lá, já Eita, toda de gente Quase, ó Tá suave O Botequim vai estralar agora, hein Poxa, agora Tem que colocar de ré ali, não tem, não? Tem como, João? Tem, tem sim Você coloca lá, ó A nossa manobra ali já era Eita, quanta areia, mano Vai ter que lavar o carro depois Porra Calma que o bagulho aqui é meio lentinho mesmo É suave Você tá mais lento que Chegando no botecão Paredão chegou Paredão chegou Foi pra tocar, foi pra tocar Agora sim Aí, ó Estacionamos o bagulho Aqui, 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 aqui tá bom, né? Porra, aí que estrala, cachorro Cadê? E aí, vamo aí ver Vamo aí ver Cheio de mata aqui, mano Olha aí Aqui é quebradinha, quebradinha embaçada O tempo tá cheio, hein? Tá, porra Tem que tá lotado, ó Tá estralando Tá, porra, agora chegou a paredão, fio Agora, vamo botar pra tocar Vou ligar o meu, vou ligar aqui Vou ligar, vou ligar, vou ligar Vou ligar, vou ligar o meu também, tio Já era Começar, começar com o forrozinho Começa com o forrozinho Depois vou colocar o forrozinho Já é todo bom doido Foi nóis ver, né? Porra aí Que nóis tocar já era, tio Aqui, ó E aí, calma aí Tá pra tocar, tio Estrala É, tio Que bagulho é doido, fio Ó Bombardei aí, ó Tô cancionando esses paredão Tem que tá no nome do paredão, hein, mano Quebraram a cadeira ali, já Ah, meu irmão, é igual assim, hein Tô com a fuma da escrava, né Aqui Ó o pessoal bolando, todo mundo Tá, tchau, tchau Tchau Como é, tchau É, tchau Não tá um bilhado? Puta porra, cadeira, velho É, ó, filhado Puta porra, cadeira, velho Ergou tudo Tá aí, quebrando tudo Olha os bagulho lá, ó Estralando, tá Pegando, tá pegando Passada aí, quietinha, ó Ó Estralando Tô com aquele forroz moço Tô com a tocada lá Mano, tô fazendo um bagulho aí, mano Tô fazendo um bagulho aí, mano Tô fazendo um bagulho aí Esse é que é aqui, mano Tô tenho aqui, não, hein Não, vou dar uma olhada aqui Tá pra cá, mano Vai, o som tá estralando aí Tinha no seu aí, né Begatinho Vamos ver, né Vem, vem A gente tem logo um VT ali no meio da rua Vem, vem Cadê, cadê Parou aqui do lado aqui Sério? Não sei, não sei Eu soube no baidão, soube no baidão. Deixa eu ver. Tá pronto, logo vai ver o que tem ali, bicho. É então. Eu tô vindo mais uma por aca, mas não tô indo onde. Poxa, os caras me vim, hein? Os caras deu tiro, deu tiro, deu tiro. Deu tiro, deu tiro? Deu não, deu não, velho. Eu ouvi tiro, o povo gritando. Nada, nada. Oxe. Deu não, velho. Não vai colar não, hein? Ah, acho que não, hein. Tá na procura. Sei lá. É que aqui acho que não entra não, né? Não sei não, hein, mano. Os caras ali estão em baça na linha. Parou aqui do nada, né? Os caras estão aí, já desliguei o som já, mano. Eu também, mano. Acho que os caras não entram aqui não, hein, mano. Acho que não entra não. Tá porra, todo mundo correndo, né? A polícia chegou! Eu tô indo, eu tô indo, velho. Vai, meu! O time viu, velho. Corre, corre! Vai lá, sai fora! Vai de pé, né de pé! Vai, sei lá que tá porra, hein! Vai fora, sai fora! Vai lá, 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 lá! Lá foi! Vai, vai, João! Tô indo, tô indo, cara! Nossa, ele se meça essa merda aí, tá porra! Muito ruim andar aqui, tio! Vamo, 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 vamo! É aqui mesmo, né? Tá porra, o Ague, o Ague chegando, o Ague chegando! Nossa senhora! Vai primo, corre! Corre que o bafo deu, velho! Vixe a força! Chegou, chegou! Dois águias, meu Deus! Três águias! Tá, pô, na reta eu peguei igual assim! A força! Mano, tava lotando os cais não sei da onde, gente! Ah, puta de helicóptero! Eita, pô! É o que, né? Tá procurado pro FB aí, carai! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Vixe, vixe, vixe! Joga pro mato, joga pro mato! Joga pro mato! Mas já entrei, ó! Os caras fez blitz ali, tio! Aqui ó, tá pô! Meu Deus, o carro é rebaixado! Tô acabando com o meu carro todinho, mano! Tá fudido! Se não for preso, vai ter um prejuízo maior ainda! Ah, meu marido, vamo pra fazer aqui o mato, mato, mato! Oxi, cadê ele, hein? Transviatura lá, transvetei ali, ó! Já era, filho! Que o pai deu fuga, e aí? Deu fuga também? Vamo aí, mano! Tem um na meia Um na meia bota só, agora! É, não, cachorro! Aqui não consegue, tem abastecer! Tá, pô! Já tomou o abastecer ali, já o paredão! O bagulho tá moiado, hein! Tá moiado, hein! Se meter macho, tipo! Toca ali no botequinho ali, o bagulho fica logo breco! Mexendo em gasolina aí, ó! Por pouco o paredão no gás aqui! Que mano! Olha o tolê do bagulho! Galera, só esperar o primo aí! Olha aí! Deu mesmo! Aí, a fuga! Cadê você agora? Aí sim, cachorro! Tô aqui, cara! Ficou no osso! Meti o carro no guarda de rei! Você é louco também pra ação? Olha aí, cachorro! Você é doido! Entrei no meio de umas pedras lá doidas lá! Ficou cinco viaturas pra trás! E aí? Você é doido! Eu não venho tocar mais aí não! Você é doido! Claro! Não vai até molhado, cara! Porque as duas vias lá não deu e foi nada! Ah! Cinco helicópteros no ar! É! Doido, cara! Nós é o quê? Traficante? O quê? Pablo Escobar, galera?